Oi pessoal, eu resolvi começar uns vídeos de mini tutoriais de aquarela e o primeiro deles vai ser sobre como fazer degradê de uma cor e de duas cores eu dou sempre essa técnica nas minhas aulas e eu vejo que é uma técnica muito de memória e é muito assim, tem que fazer isso, depois isso, depois isso e às vezes nem eu lembro exatamente a sequência então eu resolvi colocar aqui no YouTube para vocês, quando não lembrarem já tiverem aprendido ou querem aprender, poderem sempre conferir é um vídeo curtinho, eu espero e eu vou fazer vários assim, vocês vão me falando o que estão achando se gostam desse novo formato e tal então, vamos lá então, eu vou começar ensinando como fazer o degradê de uma cor só eu escolhi uma aquarela de bisnaga é a cor Veridian e eu escolhi ela porque é uma cor que ela muda bastante quando eu estou clareando e eu acho que fica bem legal e eu vou usar esse pincel da Keramik eu coloco sempre os materiais embaixo na descrição, vocês podem olhar também é o tipo de papel que eu estou usando, etc, etc então é o seguinte, eu vou primeiro colocar um pouco da cor aqui no Godet e aí eu vou diluir essa tinta porque a aquarela de bisnaga ela vem toda pastosa, então não dá para usar ela desse jeito porque senão não vai dar o efeito da aquarela aí você tem que diluir até ela ficar totalmente líquida então, essa aqui é a minha cor mais saturada que dá para fazer ou seja, eu coloquei água o suficiente para ela diluir mas não ficar a cor mais clara ela está bem escura então eu vou começar com essa cor é importante uma coisa eu vou fazer um degradê não muito grande ele vai ser mais ou menos desse tamanho assim mas se eu fosse fazer um degradê bem grandão aí é melhor usar outro tipo de pincel um maior que esse e fazer uma quantidade de tinta maior porque senão não vai conseguir alcançar o papel inteiro como eu vou fazer um pedacinho bem pequeno isso aqui é suficiente então, ó, vou molhar um pouco mais então vamos começar o que eu vou fazer? eu vou começar com a cor escura e eu quero que ela vá clareando, clareando, clareando até ficar quase transparente então o que faz uma cor clarear na aquarela é ir acrescentando água eu vou ir acrescentando água tem jeitos de fazer o degradê acrescentando água direto no papel ou seja, eu vou pintando e vou acrescentando água no papel dá para fazer assim só que eu vou fazer de um jeito mais metódico para que dê certo, certo porque desse outro jeito direto no papel às vezes não dá tão certo assim e tu tem que ter mais técnica e tal mas desse jeito que eu vou ensinar é mais garantido que dê certo então vamos lá eu começo então com essa cor ah, uma dica importante como eu vou pintar bem uma coisa assim, né que vai mais longinho e eu quero que vá bastante tinta eu pego a tinta com o pincel virado assim, ó e pinto com ele virado também se eu estiver pegando a tinta assim nessa posição eu vou pegar muito pouca tinta no pincel então eu faço assim e aí eu começo aqui uma coisa importante tem que ter, ó essa tinta aqui sobrando porque se não tiver eu não vou conseguir continuar o degradê a tinta vai secar e aí eu me ferrei então o que eu faço agora eu molho o pincel um pouco misturo essa tinta de novo e venho aqui embaixo e continuo não mudou quase nada então eu pego mais água misturo aqui mais e venho aqui pego mais água misturo e vou puxando aqui mais água ó, já está começando a clarear vocês podem ver que o que eu faço é puxar um pouco ó, eu estou entrando com o pincel um pouco aqui nessa parte que já foi pintada e eu puxo essa tinta eu puxo ela um pouco e vou passando ela para baixo aqui ó o que eu estou fazendo eu estou cada vez diluindo mais essa cor e aí eu estou aqui pintando ela cria esse degradê porque ela está ainda molhada se ela estivesse secando eu já não ia conseguir fazer essa continuação aqui aí agora está ficando muito parecido vou pegar só nesse cantinho aqui para pegar só água agora se eu quiser que fique bem clarinho aí eu pego só a água e termino aqui ficou uma bolinha vou tirar só um pouquinho aqui e voilà o degradê claro às vezes pode ficar uma manchinha aqui ou ali mas isso é a graça da aquarela ela não precisa ser exatamente perfeita se você quer um degradê perfeito use o photoshop então mas ó deu para ver assim a continuação do digamos a cor ficando cada vez mais clarinha fica bem legal assim o verde ele muda bastante agora para fazer o degradê de duas cores que também serve para degradê de três quatro cinco cores é a mesma regra eu vou usar aquarela de pastilha essa aqui eu até poderia usar essa outra que eu tenho da Wilson Newton mas ela está bem já no finalzinho então vou usar essa aqui e aí para facilitar aqui no vídeo eu vou tirar daqui opa porque assim eu vou ter que escolher eu vou escolher duas cores e eu já tenho que deixá-las preparadas aqui no godê porque se eu tiver que ficar puxando a cor daqui não vai dar certo como a tinta ela tem que estar molhada a gente tem que ter tinta suficiente para ir fazendo se eu ficar tendo que pegar aqui de novo quando eu for voltar para o papel ela pode até ter secado e aí ferrou com degradê então uma coisa legal de se pensar antes de fazer degradê de várias cores é ver que cor que vai dar no meio entre elas então que mistura que pode dar por exemplo se tu fizer alguma mistura meio que sei lá vermelho e verde no meio do vermelho e verde vai dar um marrom muito esquisito então se não é isso que você quer se você quer uma cor no meio bonitinha pense na mistura delas então eu vou escolher esse amarelo aqui meio alaranjadinho com rosa que provavelmente no meio vai dar um meio laranja vermelho então vai ficar legal é vou começar pegando essa cor aqui amarelo e passando para o godê para o godê Transcrição e Legendas Pedro Negri É bem chato ficar pegando as cores assim, mas eu ia escolher usar aquarela líquida, tipo essa aqui, que é muito mais fácil para fazer degradê. Eu recomendo usar aquarela líquida para fazer degradê. Só que nem todo mundo tem aquarela líquida e gosta, então por isso que eu vou mostrar com um de pastilha. Tá. Eu acho que eu vou começar... Não, eu vou começar pelo amarelo e vou me arriscar. É isso aí. Então, ah, uma coisa bem importante. Como eu vou começar pelo amarelo, essa cor aqui, o que eu vou fazer? Vocês viram que no começo, quando eu fui fazer o degradê de uma cor só, eu comecei com a cor verde e fui acrescentando água no verde e transformando ele num verde claro. Aqui vai ser a mesma coisa. Se eu começar com o amarelo, eu vou acrescentando o rosa no amarelo até transformar o amarelo em rosa. Então, porque eu vou fazer o degradê. Eu começo com o amarelo, aí eu coloco um pouco de rosa no amarelo, aí já fica o amarelo um pouquinho mais rosinha. E aí eu vou acrescentando o rosa até ele ficar rosa no final. Então esse vai ser o degradê. Como o amarelo é a cor que começa, esse tanto de tinta tem que durar até o final do degradê. Eu tô vendo que aqui não vai durar. Então eu vou ter que pegar mais cor, porque essa cor não vai ser suficiente. Com certeza não vai ser suficiente. Isso é uma coisa que você sempre tem que ver. Ah, eu não cheguei até o final do degradê, acabou a tinta. Não dá pra fazer isso, eu vou mostrar depois porquê. Melhor, né? Mas eu vou dizer já que como essa cor aqui, a gente vai começar a misturar ela. Se ela acabar no meio do caminho, tu não vai saber como chegar nela de novo, porque ela é uma mistura de outras cores. Então, fica muito mais difícil usar ela de novo e construir ela de novo, né, no caso. Tá, eu acho que agora vai dar. Acho que já tem bastante. Então, deixa eu começar. Que nem o verde aqui. Mesma coisa, ó. Eu pego a tinta aqui com o pincel virado. E eu começo aqui. Ai, que cabelinho assim. Ai, desculpa. Então, ó. Lembrar de deixar bastante tinta pra poder puxar. Aí agora o que é importante. Tem que limpar bem o pincel, secar o pincel, pegar um pouco da outra tinta. Eu vou pegar assim, ó, um tico de nada. Porque o amarelo, ele muda muito. E eu misturo todo o amarelo. E aí eu volto aqui. E não fez nenhuma diferença. Tá, então eu pego um pouco mais de rosa. É que o amarelo tem que tomar muito cuidado. Ele muda radicalmente. Olha, ó. Já mudou. Aí eu pego aqui e faço um pouco aqui. Ainda mudou muito pouco. Pego mais um tanto de rosa. Quanto mais com cuidado for misturando as tintas, tipo, pegar pouquinho em pouquinho, mais suave vai ser o degradê. Então, como eu comecei com o amarelo e eu tenho muito medo do amarelo, tá vendo que o degradê tá mudando bem devagar. Ele vai vir até aqui embaixo, tô percebendo já. Ó, tá um pouquinho já diferente. Vamos pegar um pouco mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que que eu sempre molho o pincel e depois seco o pincel? Molhar pra tirar totalmente a tinta que tava no pincel, né? Pra começar de novo. E secar, porque se eu deixar o pincel molhado, ele vai acabar diluindo essa tinta, então ela vai ficar mais clara do que deveria. Então, é por isso que é importante sempre começar de novo, né? Tchau, tchau. 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 Deu certinho. E acho que é isso. Me digam se gostaram. Se ficaram com alguma dúvida. Comentem aí nos comentários. Comentem nos comentários. E eu acho que é isso aí. Obrigada por assistir. Se inscrevam no canal. Tchau. Valeu.